Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca De Luca e hoje eu darei a última aula da primeira unidade de geografia do nono ano. Então vamos ao roteiro da nossa aula, que o assunto será mundo pós-guerra e dentro desse assunto veremos a bipolarização, o capitalismo versus socialismo, a guerra fria, a desintegração da União Soviética e o fim da guerra fria. Bom, capitalismo versus socialismo. O final da segunda guerra marcou um momento de reorganização do espaço mundial, ou seja, na segunda guerra o mundo estava entre a Alemanha nazista e seus aliados e os países que eram contra a Alemanha nazista, por isso que lutavam entre si. Após a segunda guerra mundial, quando os países que lutavam contra a Alemanha nazista venceram, o mundo alcançou outra bipolaridade que foi entre os países que defendiam o capitalismo e os países que defendiam o socialismo. E a União Soviética assumiu a hegemonia entre os países socialistas e os Estados Unidos passaram a condição de potência hegemônica capitalista. Na segunda guerra mundial, a União Soviética e os Estados Unidos lutavam contra a Alemanha nazista, porém, após a segunda guerra mundial, os Estados Unidos e a União Soviética foram para lá dos opostos lutarem contra si, lutarem, já que não houve bombardeios, não houve guerra como foi a primeira ou segunda guerra mundial. Então, houve a existência do bloco capitalista, que foi ordenado pelos Estados Unidos, influenciando países do mundo, inclusive o Brasil, com o capitalismo, e o bloco socialista, com a então União Soviética e os países que eram socialistas. O bloco capitalista, os Estados Unidos, no caso, ele influenciava os outros países a terem a sua ideologia de governo, que é o capitalismo. Já a União Soviética almejava que o mundo alcançasse a sua ideologia de governo, que é o socialismo. E aqui temos um mapa que demonstra isso, que em vermelho, naquela época, são os países que adotaram o socialismo como ideologia de governo. Então, aqui vemos o leste europeu, a maior parte da Ásia, alguns países da África, e aqui, no continente americano, a ilha de Cuba. Já em cinza, nós vemos os países influenciados pelos Estados Unidos, com o capitalismo, a maior parte do mundo, inclusive o Brasil. Então, vemos que o capitalismo versus o socialismo resultou na Guerra Fria. E por que esse nome, Guerra Fria? Porque, como eu disse, não houve bombardeios, não foi como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que foi luta armada mesmo. Não, foi guerra de ideologia entre um país e outro. Então, teoricamente, a Guerra Fria foi apenas um estado de tensão entre as duas potências mundiais que dividiram o mundo em dois blocos. O bloco socialista, comandado pela União Soviética, e o capitalista, pelos Estados Unidos. Mas, essa luta ideológica também desencadeou em um aperfeiçoamento tecnológico a partir do setor bélico. Ou seja, não foi... Teoricamente, foi apenas a ideologia, mas isso influenciou o aumento do setor bélico entre os países. Porque um queria mostrar que era superior ao outro. Isso também resultou nas corridas espaciais. E o que foi? Os Estados Unidos e a União Soviética queriam demonstrar que um era superior ao outro, que a sua ideologia era superior à outra, alcançando novos horizontes. Como, por exemplo, a União Soviética levou o primeiro homem ao espaço, que foi o astronauta Yuri Gagarin. Já os Estados Unidos se sentiam desafiados com isso, e então levou o primeiro homem à Lua. Isso que foi, na verdade, a corrida espacial. Que é resultado da Guerra Fria. Sim, então agora temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que tem como questão o que, teoricamente, foi a Guerra Fria. Eu vou dar uns instantes para você responder, e daqui a pouco eu volto com a resposta certa. Bom, voltando com a resposta correta da nossa primeira questão da aula de hoje, que, repetindo, foi o que, teoricamente, foi a Guerra Fria. Resposta correta é... Foi um estado de tensão mundial causada pela guerra de ideologias entre Estados Unidos e, então, União Soviética. Bom, respondemos aqui. Então, veremos agora a desintegração da União Soviética. Bom, com o tempo, a tradição democrática do socialismo transformou-se em uma ditadura do proletariado, com o controle absoluto do Estado sobre bens e serviços. No começo, o socialismo, lá na União Soviética, tinha o intuito de... de uma supervalorização do trabalhador. Porém, ao passar dos anos, isso se transformou em uma ditadura. Houve um Estado totalmente absolutista, influenciando totalmente nos serviços e bens de toda a população, e isso tirou totalmente o direito à propriedade privada, que isso é algo que o socialismo vai contra. E, com a economia fechada, um poder político rígido e repressivo, os países comunistas, assim como a União Soviética, não puderam acompanhar a revolução tecnológica. Já diz tudo aqui. Porque o socialismo, ele fechou, o socialismo, o comunismo, fechou a economia dos então países, do bloco socialista, e, como não dava direito à propriedade privada, isso se restringiu à revolução tecnológica que ocorria na época, no final dos anos 60, início da década de 70, e, então, foi agravando uma crise na União Soviética e, também, em outros países socialistas. Então, as populações dos países socialistas não tiveram acesso à produção de bens de consumo, os quais melhoravam o padrão de vida das pessoas dos países capitalistas. Essa restrição à propriedade privada que causava, a propriedade privada trouxe melhorias do padrão de vida com os seus novos bens de consumo. Então, em países socialistas, como a União Soviética, não existia isso. Então, as pessoas começaram a se revoltar por isso, porque viam que em países capitalistas havia um certo desenvolvimento por causa da propriedade privada livre. Então, surgiram manifestações populares que desmoralizaram o governo e determinaram o fim dos regimes comunistas no leste europeu. Essas manifestações foram pressionando o governo e, assim, foram acabando os países socialistas no leste europeu, pelo menos. E, em 1985, teve início um processo de reformas políticas e econômicas que levaram à desintegração da União Soviética. Então, tudo isso causou, lá em 1985, o fim da União Soviética. E aqui temos um mapa que mostra atualmente como a União Soviética está, que a maior parte, hoje em dia, é a Rússia e alguns países aqui do extremo leste europeu, como, por exemplo, a Ucrânia. Então, vamos ver agora o fim da Guerra Fria. Com a desintegração da União Soviética, a Guerra Fria teve seu fim. O grande marco desse período foi a derrubada do Muro de Berlim em novembro de 1989. O que foi o Muro de Berlim? A Alemanha foi vencida no final da Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos disso. E, como ela estava derrotada, ela foi invadida tanto pelo bloco capitalista como pelo bloco socialista. E foi dividida nessas duas partes. E, para concretizar essa divisão, foi feito o Muro de Berlim, que, na parte ocidental, tinha a influência capitalista, a influência dos Estados Unidos, e, na parte oriental, a influência da União Soviética com o socialismo. Só que, com o fim da União Soviética, das influências socialistas, houve a derrubada do Muro de Berlim. E veremos agora a nossa outra atividade nessa aula, que tem a questão qual foi a principal consequência para os países comunistas da existência de um poder rígido e repressivo? Dá um instante para você responder e, daqui a pouco, eu volto com a resposta certa. Ok, voltando com a resposta certa dessa nossa questão, que eu vou repetir, que é qual foi a principal consequência para os países comunistas da existência de um poder rígido e repressivo? Resposta correta é que eles não puderam acompanhar a revolução tecnológica que marcou os países capitalistas na década de 70. Bom, essas são as nossas referências de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido muito nessa nossa aula. E até a próxima! E até a próxima!